Não pula não, que te matei tubarão Saiu no mar, tubarão escapada MC Reizinho na voz É ter morto na cidade O tempo tá perigoso e mesmo assim Elas brotam com essa amiga piranha E com essa amiga gostosa Largou aquele otário e tá doida pra sentar Cuidado com o tubarão, com o tubarão pra te pegar Não pula não, que te matei tubarão E a metade da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que te matei tubarão Mas segue o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Não pula não, que te matei tubarão E a metade da sereia bate junto com o gravão Bate, 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 bate junto com o gravão Não pula não, bate, 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 bate junto com o gravão Ele bate, bate, bate com vontade Ele bate, bate, bate com vontade Não pula não, que te matei tubarão E a metade da cereia bate junto com o gravão Não pula não, que te matei tubarão Bate junto com o gravão Não pula não, que te matei tubarão E a metade da cereia bate junto com o gravão Pra toque no beat Tempo tá perigoso e mesmo assim elas brotam Com essa amiga piranha e com essa amiga gostosa Largou aquele otário e tá doida pra sentar Cuidado com o tubarão, que o tubarão vai te pegar Não pula não, que te matei tubarão E a metade da cereia bate junto com o gravão Não pula não, que te matei tubarão Vai ser o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Não pula não, que te matei tubarão E a metade da cereia bate junto com o gravão Bate, 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 bate junto com o gravão Não pula não, que te matei tubarão Não pula não, que te matei tubarão E a metade da cereia bate, 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 bate junto com o gravão Não pula não, que te matei tubarão E a metade da cereia bateu